Gente, esse menininho ali, ele é murder, ó lá, ó, ó lá, ele é murder, ele é murder, e eu estou aqui correndo, entendeu, fugindo, tentando sobreviver, vamos ver se ele vai matar o xerife, né, gente, aí se ele matar o xerife, a gente já corre pra pegar a gun, né, porque eu sou uma ótima xerife, como todos vocês sabem, ó, gente, ele tá ali, ó, olha aqui, ó, esse menininho ali, ó, esse menininho, gente, ele tá usando a faca do evento, né, inclusive, inclusive falando de evento, né, gente, olha, falta apenas 2.388, pra gente conseguir, enfim, coisas da vida, vou ficar pegando aqui, gente, balinhas de praia, eu acho que, eita, eita, ai, menina, sai, menina, ai, gente, a menina traiu o murder pra cá, ai, não, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nossa, acabei de dar um dos maiores gibris da minha vida, gente, olha a menina usando a floral, nossa, que inveja, que inveja, ih, vai matar? Ah, matou o xerife, ai, é camper? Ai, gente, fala sério, fala sério, calma lá, vamos ver se a gente consegue pegar a gun, né, vamos analisar, gente, olha ali, ele, todo camper, todo camper, vou pegar, vou pegar, vou pegar, peguei. Isso é inocente, né, gente, vamos ver quem que é murder dessa vez, espero que não seja nenhum camper, né, porque, assim, eu tenho um certo ódio de camper, mas não tenho mais ódio de camper do que eu tenho ódio de timers, eu prefiro campers do que timers. Porque camper, pelo menos, tem como você pegar a gun, né, agora timers, assim, eles, eles, eles fazem as pessoas sofrerem. Enfim, vamos lá, né, gente, ai, meu Deus, ai, meu Deus, esse carrinho aqui é muito bonitinho, né, gente, eu sempre achei que dava pra entrar dentro do carro, agora que eu percebi que isso aqui é uma garagem, eu nunca tinha percebido que isso aqui é uma garagem, é uma casa, né, é verdade, é uma casa, óbvio que essa é uma, eu sou burra, né, gente, olha a lavanderia, aí, aqui, ó, pô, pior que essa casa aqui, parando pra pensar, ela é bonitinha, né, gente, ela é fofinha demais. Mas, tipo, aqui, ó, é uma casa grande, bonita, ó, eu gostaria de ter uma casa assim, aqui, ó, deu a sala, aí o corredor, aí aqui é o banheiro, aí aqui, gente, eu não sei pra onde que daria, o morder, o morder podia fazer alguma coisa ali, gente, aquela menina, ele é xerife, e ela tá atirando loucamente já, aí ali tem o quarto, né, aqui tem o sótão da casa, bonitinho, gente, é um belo sótão. Ih, gente, que essa menina aqui tá, 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 gente, essa menina tá apontando a arma pra mim, ela tá suspeita, ela tá muito suspeita. Isso aqui foi aquela, foi, foram aquelas armas lá de, de mentira, gente, ai. Pera que essa menina tá me seguindo? Por que que essa menina tá me seguindo, gente? Por que que ela tá me seguindo? Eu tô ficando com medo. Tá, ela parou de me seguir. Gente, quem que é morder? Não achei ninguém aqui, não. Será que sim, quem é aquela menina? Gente, eu não sei, eu não achei nenhum morder que a xerife tá atirando, mas ela não deve tá atirando em ninguém, não, por que... Enfim, não sei, gente, eu não faço a mínima de que seja morder. Ih, ela me atirou errado, calma. Peguei a gun, peguei a gun, peguei a gun. Ai, gente, que suspeita esse menininho ali. Ok, agora eu estou encarregada, entendeu, de matar tudo e tudo. Ok, gente, vamos lá. Será que tem alguém a ficar pra eu atirar? Porque, não sei, deve ser alguém que tá em AFK, né, gente? Não sei, eu não achei ninguém aqui em AFK. Eu não sei. Será que é morder, gente? Será que é alguém que tá... Será que essa pessoa ali? Será que é alguém que não... Gente, eu tô com a arma, falta tipo... Ai, será que esse menino? A menina, gente, eu não faço a mínima de quem seja. Eu não achei ninguém que esteja offline, entendeu? Pra gente pegar a gun... Ih, matou. Matou o morder desse dia, eu apareci. O morder... É esse menininho. É esse menininho. É esse menininho. Ou é essa pessoa ali. Qual? Qual? Ou é esse daqui? Gente, eu não sei quem que é morder. Eu quero matar, entendeu? Eu quero ter a minha vitória aqui. Será que é ele? Gente, pelo amor de Deus, quem é morder? É esse menino, né? É esse menino? Gente, eu acho que é esse menino. Eu não sei. Eu não sei. Eu queria atirar, mas eu tô com medo. Eu prefiro vencer como inocente do que perder. Ou é aquela dali? É, eu acho que era ele. Vamos ver. Gente, era esse daqui, ó. X Josiane. Não era aquele menino. Que bom que eu não atirei. Gente, agora o morder tá podendo. E mataram o xerife, pegaram a gun. E é aquela menininha que tá com uma roupinha colegial, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. E essa menininha que tá com a arma, gente. A menininha... Parece aquela coisinha da Monster High, não parece, não. Gente, o xerife tá aqui, o xerife tá aqui. Eu vou sair da frente da... Quer dizer, a morder, né? Eu vou sair da frente da xerife pra não ocorrer nenhum risco de morte. Gente, tô com medo agora, hein? Parece que agora a morder decidiu, entendeu? Parece... Ih, gente, a morder tá vindo, eu acho. Ih, a morder tá aqui! Meu Deus! Calma, matou o xerife. Nossa, nossa, matou. Matou. Gente. Vou pegar a... Ai, pegaram a gun antes de mim! Fala sério! Toda vez isso! Toda vez isso! Moça, por que você não foi atrás da pessoa que tava com a gun? Isso é timer? Isso é timer? Ai, gente, senta nesses servidores, né? Fala sério! Ai, foi quase, mas eu saí correndo. Eu saí correndo antes, gente. Ok. Ih, gente, ela tá aqui, 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 ela tá aqui. Isso tá me cheirando mal. Isso tá me cheirando, sabe o quê? Timer. Porque assim, a pessoa pegou a gun ali, gente, e desapareceu, entendeu? Desapareceu. Ai, timer mesmo! Fala sério! Olha lá, 1v1. Ai, gente, que ódio. Que ódio. Ai, ai. É cada uma que me aparece, né? Não vejo a hora se é murder, entendeu? Pra matar todos esses povos ali, gente. Que eu queria, entendeu? Matar a timer, mas não deu certo, não. Olha lá! Ela não vai atrás da pessoa, cara! Mata! Para de ser timer! Olha isso! Isso é coisa muito... Isso é muito coisa de timer, sério. Sério, de verdade. É muito coisa de timer. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Xerife! 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 Gente, pelo amor de Deus! Mata! Para de ser timer! Ai, que ódio! Que ódio! Que ódio! Cara, esse xerife também, todo... Gente, vai acabar essa partida? E eles vão ficar ali infinitamente, sabe? Vão ficar ali infinitamente. Eu vou ficar aqui bem tranquila. Ó, vai acabar. Ó, cadê o V1? Não teve um V1. Esse que dá a ser timer. Que ódio! Gente, agora... Aqui, esse menininho ali, ó... Ele é timer. O timer, ele é murder, entendeu? O menininho timer é murder agora. Que ódio! Não, sério, não superei. Não, não superei. Entendeu? Espero... Espero que o xerife ganhe, gente. Que... Sério, eu tenho muito ódio de timer. Que... Nossa, que raiva! Ó lá, gente. Ele atirando lá. Meu Deus! E matou! 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 Peguei a gun. Meu momento de vingança. É meu momento de brilhar. É meu momento de brilhar. Gente, ele tá lá. Calma. Entendeu? Agora eu tenho que me vingar. Calma aí. Calma aí. É tenebroso se vingar, tá, gente? Tenebroso. Cadê ele? Eu tenho que dar, tipo, de cara com ele, assim, sabe? Tipo, ele aparecer do nada. E eu atirar pra vingança. Porque eu tenho ódio de timer. A gente tem que... Entendeu? Se vingar de todos eles e acabar com os timmers. Ih, gente. Ele tá aqui. 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 Eu vou... Eu vou sair correndo, tipo... Sabe? Ah, cadê ele? Eu tenho que matar também. Não posso ficar parado, né? Eu tenho que vingar antes que acabe a partida. Antes que acabe a partida. Olha lá, gente. Ele. Matei! Toma essa, timmer. Venci. Me vinguei de você. Ai, gente. Que tudo. Que tudo. Adoro. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijinhos e fui. Fui.